Ora, muito bom dia. Eu gostava de dizer três coisas em primeiro lugar. A primeira era corrigir o meu título. Eu, de facto, não sou vice-presidente da ANE, que não sou deputy do presidente europeu para a área de on-trade, o que me põe um grau abaixo do vice-presidente, o que significa que tenho ainda alguma ambição para a qual lutar na vida. Em segundo lugar, gostava de agradecer, obviamente, era o que eu devia ter feito em primeiro lugar à CONFAS, esta oportunidade que deu de vir falar aqui um bocadinho sobre marcas fortes. E em terceiro, dizer-vos que vamos viver uma experiência, ou duas experiências, melhor dizendo, da área de bens de consumo. Portanto, não vamos ter aqui nenhum estudo profundo sobre a economia. Vamos ter dois casos práticos. Em primeiro lugar, o título é Marcas Fortes, um desafio. A forma mais fácil de prever o futuro é inventá-lo. O presidente, o Global Marketing Officer da ANE, que tem uma expressão que eu acho curiosíssima, é que já não é preciso mais compreender o cliente, é preciso fazer o shaping do cliente. O futuro é imprevisível hoje em dia, compete-nos a nós inventá-lo. A segunda pergunta que eu gostava de fazer era se a oportunidade está em Portugal, que temos aqui representado, com as suas várias províncias e com alguns dados, e de facto temos que chegar à conclusão que não estará em Portugal a oportunidade de crescimento nos próximos tempos. Em primeiro lugar, o Governo de Portugal neste momento não tem autonomia para poder conduzir o crescimento da maneira que gostaria naturalmente de conduzir. E segundo, o que nós temos é um autêntico desnorte europeu. Eu acabei de ler ali no Diário Económico Digital que um economista alemã acabou de propor a criação do GEORO, o Euro da Grécia. Podem ler? O GEORO. Qualquer dia temos o PEURO. A oportunidade está no mundo. Nós, na Sociedade Central de Cervejas, enquanto eu fui CEO, nos oito anos em que fui CEO da Central de Cervejas, encarávamos que o nosso mercado não era Portugal. Havia um conjunto de gentes lá fora, a que nós chamámos os Portuguese Freaks, que eram os portugueses que viviam lá fora, cerca de 4 milhões, mais outros de outras nacionalidades que estão espalhados por esse mundo, nomeadamente em África. Depois, uma simples matriz de recursos, com a oportunidade de margem e a quota de mercado, que se traduzia naquilo que todos nós já conhecemos, temos 4 áreas de foco, ou 4 áreas de aplicação de recursos, ou 4 áreas estratégicas, onde aparece, de facto, Angola como a área onde nós devíamos build aggressively, portanto, ir agressivamente para Angola. Angola é um país que tem 19 milhões de habitantes, por estimativa, uma densidade baixa também, um PIB que é ainda inferior ao de Portugal, e uma aflimatização reduzida. Mas tem uma grande vantagem, tem um crescimento enorme, e tem uma população jovem, uma pirâmide completamente invertida em relação à pirâmide portuguesa etária, ou à pirâmide europeia. Depois definimos os key business indicators, volume, vendas, lucro, e quota de mercado, e definimos a estratégia, e definimos muito importante aquilo a que nós chamamos os key building blocks da ativação. Primeiro, produtos de segundo consumo, route to market, como é que se chega ao cliente. Produto e embalagem, não podia ser a mesma, que em Portugal, ou literalmente a mesma, eu vou falar da marca Sagres, preço, programas de consumidor, fidelização de clientes, tanto no comércio de restauração, como no comércio alimentar. Qual é o grupo da Sociedade Central de Cervejas que devia lá estar, e finalmente as áreas de risco e quais seriam os seus possíveis impactos. Não interessa muito entrar em detalhe nos números, interessa dizer que entre o nosso objetivo, que era já ambicioso, que era um crescimento de 100% entre 2009 e 2012, na realidade, poderá traduzir-se por um crescimento de 350%, e como veem ali o objetivo que tínhamos para 2012, que eram de 218 mil hectolitros aproximadamente, vai naturalmente ser largamente ultrapassado, devido aos resultados que tivemos em 2011, de 406 mil hectolitros. Eu agora precisava de mostrar um filme, só para ilustrar aquilo que fizemos em Angola. Desculpa, me pegaram na minha sogra. Sogra, que é sogra, é chata, mano. Chata é meuzinha. Vizinha que é vizinha, é boa. Olá, primo. Olá, primo. Amém. Sassadeira. Boa que é boa, é essa minha prima. Prima que é prima, é fresca. Fresca que é fresca. É mini, mini que é mini. Mini que é mini, é sabre. Com ou sem saco, é fácil. Mais uma mini. Mini que é mini, é sabre. A embalagem é parecida com a nossa, mas como veem, todas conhecem a comunicação das cervejas, a comunicação é totalmente diferente e é orientada, obviamente, para o consumidor angolano. O sotaque português é um sotaque angolano, os atores e as atrizes são angolanas e as expressões, o próprio slang, é um slang angolano. O que é muito importante é, não basta exportar, tem que se vender no mercado, tem que se ter uma vantagem competitiva no mercado. E para isso é preciso conhecer quem compra. Portanto, eu diria que, neste caso, nós tivemos a mesma razão que gostaria de ter o Presidente Obama, ou até, não sei, as eleições dirão, porque a performance é a única coisa que conta, mas, yes, we can. Onde é que estará a oportunidade de Portugal? Já vimos que temos, nos produtos de grande consumo, não temos que nos limitar a um mercado de 10 milhões de habitantes. Podemos falar facilmente de um mercado de 35 a 40 milhões de habitantes. Têm toda a aptidão para comprar marcas portuguesas. Temos, portanto, estes tais 34 milhões, 33, 34 milhões de habitantes. E agora, gostava de vos citar um caso de sucesso. Ouvimos de manhã falar, e bem, do esforço que o AICEP está a fazer em prol da internacionalização. Mas, nós, em gestão, temos uma mania terrível. É que gostamos de trabalhar com benchmarks. Gostamos de trabalhar com os bons exemplos. E então, eu fui buscar aqui o exemplo do vinho no Chile. Não sem antes dizer que Portugal não é só futebol, é vinhos, é calçada, é têxtil, é cerâmica, é turismo, é uma série de coisas que nós podemos, de facto, capitalizar e aproveitar. Também como foi dito esta manhã. Outros, como o Chile, fizeram já o caminho das pedras. O Chile era um país sem marcas, mas com características geográficas e culturais únicas, com características de excelência de vinho, mas com muitas, muitas, muitas marcas de vinho completamente desconhecidas no mundo. O que é que eles fizeram? O governo, o governo e o setor vinícola, tanto produtores como distribuidores, trabalharam em conjunto para criar a marca vinhos do Chile. Portanto, uma marca abrangente. Potenciando, isso sim, os atributos de cada região produtora e a própria marca país. Este conjunto, este trabalho em equipa do governo e do setor vinícola, colocaram no mundo a marca país, comunicando as características diferenciadoras de cada região e as próprias marcas dos vinhos em si. Uma série de valores comuns entre o país e os vinhos do país. O posicionamento, agora vou-vos demonstrar que sei falar espanhol, o vinho chileno com o espírito e o alma de Sudamérica, extrovertido e apasionado, e a força de suas raízes e cultura. O vinho de Sudamérica e sua gente. Este era o posicionamento dos vinhos do Chile. O curioso é que os atributos de cada região foram traduzidos e integrados numa característica produzida do vinho em cada uma. Portanto, cada região tinha um símbolo. Um símbolo que, como podem ver, todos eles têm o mesmo grafismo. Aqui dois exemplos de uma das regiões. Podem ver que a marca do vinho está lá, com o símbolo da região. A marca país, neste caso, era o Chile 35 Sur. E o símbolo da região, que está aqui por baixo, representação das características e atributos de cada região produtora. O resultado é que neste, em janeiro de 2012, no ano móvel que acabou, em janeiro de 2012, os vinhos chilenos já produziam, já vendiam cerca de 1,4 mil milhões de dólares, que é um número absolutamente impressionante para um país como o Chile. Eu creio que as nossas exportações de vinho estarão nos 600, 700 milhões de euros. portanto, eu acho que nós estimarmos um crescimento do mercado de vinhos, se formos ambiciosos, e se colocarmos bem alta a fasquia, de 30 a 40%, ou até 50% nos próximos 2, 3 anos, não é certamente impossível, se fizermos bem o caminho das pedras. As marcas próprias têm atributos, são construídas a partir de uma grande ideia, mantêm-se fiéis ao posicionamento e valores definidos, estão focadas no cumprimento daqueles objetivos a que estão destinadas, e são o foco de toda uma organização. São universais, intemporais, e como práticas, têm que ser cumprir as suas promessas, se nós dizemos que um vinho é adamado, têm que ser adamado, assumem uma posição diferenciada, não querem, não devem, não podem ser iguais a outras marcas, e inovam constantemente e melhoram, entre outras características. Portanto, eu concluiria também para dizer com este exemplo do Chile, e com o exemplo que eu dei das sagras, que ultrapassou todas as nossas expectativas, a conclusão que eu quero tirar é que temos que ser ambiciosos. Para ser ambiciosos, temos que reconhecer que há uma única palavra que nós temos que ter na nossa cabeça quando nos metemos à aventura da exportação, à aventura do aprendimento, que é a palavra vencer. Vencer significa ser melhor que os nossos concorrentes e significa ter uma performance financeira melhor que a dos nossos concorrentes, porque essa performance financeira é a garantia da estabilidade e da sustentabilidade. diria também que estes dois casos, volto a realçar aliás, que estes dois casos são casos práticos, são casos que aconteceram, não me vou evidentemente pronunciar sobre as dificuldades de financiamento, as dificuldades de crédito, tudo isso existe, mas mesmo para isso, eu estou pessoalmente convencido que se a vontade for a vontade de vencer, que sim, poderemos lá chegar. Muito obrigado.